Olá, tudo bem? Eu sou Isabel Nogueira, sou professora, coach de crianças e coach de adolescentes. Este ano, a maior procura pelo meu trabalho com o coach infantil de adolescentes esteve relacionado com as questões escolares. Por isso, eu achei muito importante fazer este vídeo para que a gente possa fazer algumas reflexões e que essas reflexões contribuam para o desenvolvimento escolar das crianças e dos adolescentes, para os estudantes de uma forma geral, para que se preparem de uma forma melhor para 2021 e tirem melhor proveito do ensino, seja ele presencial ou online. Na virada de 2019 para 2020, nós fizemos muitos planos. Nós desejávamos deixar as coisas negativas e ruins lá no passado e queríamos uma possibilidade nova de fazer novos planos, projetos, sonhos e tudo mais. Mas, chegou o Covid e modificou tudo o que nós tínhamos preparado. Nós tivemos que correr, fazer adaptações e estamos tentando fazê-las até agora. É nítido perceber as mudanças que aconteceram no âmbito social, cultural, em todos os sentidos e especialmente na questão educacional. O ensino passou a ser prioritariamente online e os pais, os cuidadores, as pessoas responsáveis pelos alunos abasteceram seus filhos com os recursos tecnológicos necessários para aquele momento. Então, houve a compra de notebooks, celulares, tablets, a busca por uma internet adequada que desse conta da realização das atividades, que atendessem as crianças nas suas pesquisas e tudo mais. As escolas também se refizeram, buscaram inúmeras alternativas, os professores se reuniram, pensaram, fizeram a aula da melhor forma e assim como os gestores e também as secretarias e assim por diante. Realmente foi uma ação em conjunto para que tudo continuasse da melhor forma possível, embora em moldes que surgiram de repente, de forma um tanto quanto inesperada. Muitos alunos, no decorrer desse tempo, fizeram as suas atividades, mas outros foram parando. Foram diminuindo seu ritmo e muitas vezes pararam de realizar alguma das atividades e pararam até de assistir um pouco das suas aulas. E muitas vezes a gente, como pai, como mãe dessas crianças e adolescentes, a gente sempre perguntava e continua perguntando se eles estudaram. Então, a gente sempre faz essas perguntas, né? Você estudou? Você estudou? E eles dizem que sim, dizem que estudaram. No fundo, a gente sabe que não. A gente sabe que muitas vezes não está tudo tão bem como eles falam. E a gente continua pressionando. Você estudou? Você estudou? Sabe? Eu também sou professora. Eu também atendo muitas crianças no coaching infantil e também os adolescentes. E eu tenho observado que muitas vezes não é essa a pergunta que a gente pode estar fazendo para eles. Talvez eles ainda não estejam adaptados. Talvez eles ainda não saibam como estudar. E é importante que a gente observe, é importante que a gente investigue esse detalhe. Na verdade, eu, você, muitas pessoas não sabemos muitas vezes estudar. Pensar que só fazer a leitura, só olhar o professor falando, só olhar para a folha do caderno, para as anotações, que isso é estudar, é uma compreensão muito superficial do que é realmente aprender. Dos processos que envolvem a aprendizagem, de todas as estratégias disponíveis. Ler, olhar e escutar é muito pouco. A gente pode, então, sentar junto com os nossos filhos e os professores, dialogarem com os seus alunos, as formas de estudar. O que pode estar sendo feito para que haja um engajamento maior. No final de ano agora, é importante que a gente faça uma reflexão junto com os nossos filhos, crianças e adolescentes também. Porque muitas vezes a gente pensa que o adolescente já sabe caminhar sozinho, mas todos precisam de ajuda. Adolescentes e todos nós precisamos de momento de reflexão, precisamos de apoio. Então, sentar lá com o seu filho, seja criança ou seja adolescente, os professores conversarem com seus alunos, fazerem algumas perguntas que podem dar uma direção nova para 2021. Algumas dessas perguntas são, como foi o desempenho de vocês, o que vocês acharam, quais foram as suas impressões, quais foram os aspectos negativos, o que te atrapalhou, em qual momento você se saiu bem, em que tipo de aula que foi disponibilizada para você e que você se encontrou, que você teve motivação para realizar. Se fosse possível tornar algo melhor, o que você diria que é possível melhorar? Então, com essas perguntas, a gente pode estar ali junto com o estudante, definindo o que deu certo e o que não deu certo, para que em 2021, a gente possa fazer um plano, fazer uma preparação antes das aulas, já deixar estabelecido aquilo que vai dar certo e aquilo que precisa ser reformulado. Isso, então, é como se fosse um GPS, um GPS que vai nos indicar a trajetória mais assertiva para 2021. E também é importante, eu acho importante ressaltar que a maioria dos alunos que se saem bem, que estão engajados, eu sempre observei, tanto no ensino presencial quanto no ensino online, está relacionado com aquilo que as pessoas falam ao redor dessa pessoa, desse estudante. Então, quando a gente elogia a educação, quando a gente fala o quanto é bom, o quanto é importante, quando a gente fala para o filho, olha o esforço do professor, que bacana o esforço da escola, quanto empenho, olha que atividade legal, olha o que o diretor está fazendo pela escola, quantas ações na tentativa de dar uma boa aula para vocês, como isso é bom, como é valioso o ensino de hoje em dia, antigamente era bom e hoje também é ótimo. Então, essas frases fazem um efeito muito positivo para o estudante, ele precisa valorizar e sentir que aquela atividade dele é valorizada por aquelas pessoas que ele acredita, que tem credibilidade para ele. Quando nós dizemos aos nossos filhos e alunos, mas que matéria chata, mas essa aula de novo, mas esse professor isso, essa escola aquilo, o ensino de hoje não sei o que, não sei o que lá, tudo isso é uma forma muito negativa, a gente realmente está incentivando o filho a não gostar, não se dedicar, porque nós não estamos transmitindo a eles o valor que realmente a educação tem, e hoje, atualmente, nesse ano de 2020, nós percebemos qual é o valor da educação, quanto isso vale, quanto é precioso. Então, eu convido os pais, os professores, aqueles que cuidam das crianças, que são os responsáveis, os tutores, a estarem sentando no final de ano, dialogando sobre a situação que foi agora esse ano, para melhorar o que for acontecer em 2021, para se programar melhor, fazer um calendário, uma organização, uma separação de um ambiente, para eliminar tudo aquilo que atrapalhou no ano de 2020, no desempenho do escolar. E assim, eu tenho certeza que muitas coisas vão começar a melhorar, as coisas previamente planejadas, acredito que seja aí uma das melhores estratégias para se começar muito bem e conseguir uma continuidade no processo escolar, porque nós não sabemos até onde vai o processo online e a partir de quando que começa o presencial. Mas seja de uma forma ou seja de outra forma, os nossos filhos precisam saber estudar. E uma última dica que eu dou para vocês é que a melhor forma de qualquer pessoa aprender é ensinando. Então, quando o seu filho estiver aprendendo alguma coisa, se você se comprometer com ele de que você vai ouvir o que ele aprendeu e ele vai te ensinar, você com certeza está usando a melhor estratégia para incentivar e para fazer o seu filho aprender. Porque apenas ler não é suficiente, não é mesmo. Precisamos sim aprender ensinando os outros, porque isso envolve uma série de processos mentais cognitivos. Se você quiser saber mais alguma coisa, eu estarei publicando na rede social, no arroba plenamente educação, muitos outros conteúdos para ajudar as famílias, para ajudar os estudantes, crianças ou adolescentes, para que se engajem mais, para que aproveitem essas orientações e estabeleçam uma rotina mais adequada, mais assertiva, com relação ao conteúdo escolar no próximo ano. Eu desejo para você, eu desejo para os seus filhos, para os seus alunos, tudo de bom!